Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um desodorizador para ambientes, tá? Vou mostrar para vocês como é feita essa mistura. Você vai precisar de um copo de água, meio copinho de vinagre de álcool, meio copo de álcool, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e duas colheres de amaciante de roupas ou você pode fazer essa substituição por uma essência da sua preferência. Nós vamos misturar aqui no recipiente. A água, o vinagre, o álcool, o bicarbonato de sódio, ele ferve, tá pessoal? Então é importante que você tenha uma vasilha alta como é. E aqui o amaciante de roupas. E está pronta a sua mistura. Essa mistura você pode aplicar nas cortinas, no sofá, na roupa de cama e nos ambientes também. Vai deixar um cheirinho super agradável e a sua casa super higienizada e não mancha os tecidos. Tchau. Tchau.